Tudo certo na favela, pode crer que tá tranquilo Tem piranha pra caralho, se envolvendo com os amigos A lojinha tá bombando, bolso tá pique aquário Vou na Oakley buscar o kit De nave na madruga, elas vêm se envolvendo Muro de casa, elas pulam e dizem que minhas letras é o veneno Pode ficar tranquilinha, porque aqui tudo tá tendo Vem pra cá se envolver com nós, porque a firma tá rendendo Vem pra cá se envolver, porque a firma tá rendendo Oi de barão no pé, e 24k na cara, ela se solta né E na pica dá uma sentada, dois de barão no pé E 24k na cara, ela se solta né E na pica dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada Tudo certo na favela, pode crer que tá tranquilo Tem piranha pra caralho, se envolvendo com os amigos A lojinha tá bombando, bolso tá pique aquário Vou na Oakley buscar o kit De nave na madruga, elas vêm se envolvendo Muro de casa, elas pulam e dizem que minhas letras é o veneno Pode ficar tranquilinha, porque aqui tudo tá tendo Vem pra cá se envolver com nós, porque a firma tá rendendo Vem pra cá se envolver, porque a firma tá rendendo Oi de barão no pé, e 24k na cara, ela se solta né E na pica dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada DJ Tezinho Dá um bravo de novo Dá um bravo de novo Dá um bravo de novo Tchau.